Na verdade, eu me considero uma pessoa comunicativa. Porque quando eu entrava no metrô, no ônibus, quando eu era pequena, eu saía falando bom dia, boa tarde pra todo mundo. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana. A Adriana vivia num musical da Disney. Já era. Bom dia, Poliana. Já ia pra todos, os passarinhos cantavam. Já brincava de Poliana, né? O jogo do contente. E aí, realmente, eu acho que eu desde que... Eu não sabia que eu seria uma cantora, mas meu pai, músico e tudo, eu não sei se vocês tiveram aqueles gravadorzinhos, assim, em 1900... Vocês não são dessa época? Eu sou. 82? Eu sou. 82? Vocês são décadas de 70? Eu sou de 86, mas hoje eu tive gravadorzinho. Eu tive gravador da National, que não existe mais. Eu sou... Eu vou ter que viver lá, minha... Ele é 60 e vamos. 60 e vamos? Eu sou de 76. Ah, então, realmente, eu sou a vovó da turma. Eu sou de 73. Eu pergunto pra você da audiência. Olhe para a DVD. Olhe para essa... Não, olhe pra você também. Agora, olha pra Adriana. Não, agora... Quem é o vovô da turma, assim, né? Não, 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 peraí, peraí. Não faz isso. A vovózona. Peraí, já que você fez isso... Não. Olhe pra mim e olhe pra Marcão. Ah. Dez anos de diferença. Uma criança. Mas vocês se combinam, né? É tão bonito ver vocês dois juntos. É, né? É complementar. Eu não aguento mais, Adriana. Realmente, isso aqui é só fachada. A gente já não se gosta mais, já há muito tempo, já. Depois me pede desculpa lá fora, não manda bombom, fala assim, sabe que é pra manter um personagem. Depois vem dar beijinho no cangote. É isso mesmo. Mas relacionamento que dura é assim, né? Tem que ter pequenas... Tem que ter essas arestas, assim como eu e Pífer, né? Que eu falo, confirmei. Aí ele, você não confirmou. Eu ganhei aquele gravadorzinho e eu ouvi a minha voz e eu não achava legal. Eu achava aquilo meio estranho. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a uma câmera, tem acesso a um karaokê, né? Hoje em dia, nós temos muitas cantoras, cantores de karaokê. Que não foram na noite cantar, pedir uma cang, uma oportunidade. Tá cheio de cantor de YouTube que nunca saiu de casa. Sim, o karaokê. Sim. Né? Em casa. E é diferente dessa experiência do sensorial, de você... Das coisas valvuladas, de você ficar... É um nu, né? Porque a tecnologia, ela te traz um monte de vestimentas, né? É o emissinal do Taipa isso, né? Ah, por quê? Ele canta, amigo. Ah, o que tem de protus ali, até eu cantava. Alto e cima, alto e cima. Não, ele canta. Nós estivemos juntos na Festa Nacional da Música. Eu não posso falar isso dele. A gente fez umas homenagens, cantamos juntos. Ele arrebentou. Esse programa ama emissinaldo. Principalmente a música que ele fez com o Mano Brown, Benny Brown. Que é, assim, uma das piores músicas que eu já vi da minha vida. Sério? Mas, assim, o texto não é ruim. Canta, deixa eu ver. Não, eu não vou cantar claramente, porque eu não tenho essa habilidade. Reclame. Não, mas... Essa é a letra que eu não fez. O refrão é Benny Brown, Benny Brown. E eles falam... Falam assim, não, é... Falam do Varejão, falam do Leandrinho. A letra não faz o menor sentido. Certo, é bem a nossa vida louca. Sim, entendeu? Mas... É vida louca. Eu gosto muito da junção dos dois. Entendi. Eu falei assim, eu falei, Naldo e Mano Brown? Como é que é aquele negócio que eu adoro? Eu no mínimo fiquei mexido. Do Bom Dia. Como é que é? Que eu postei outro dia. Bom Dia. Como é que é? Não, fala. Bom Dia, vamos acordar. Vamos acordar. Bom Dia, bom Dia, vamos acordar. Eu quero colocar aqui no meu celular. Bom Dia, vamos acordar. Você pediu, você pediu. Olha só o céu azul bem louco. Ela adora aqui, ela adora. Ela é maravilhosa. Eu acho sensacional. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. O problema, o problema está que quando as gravadoras caíram, com o advento da pirataria, etc, as gravadoras não estavam preparadas pra isso. E isso, quando eu lancei meu primeiro disco, eu tinha, em 1995, tinha fita cassete pirata nas feiras, né? A gente via as fitas. E eu cheguei a ser LP. Eu não sabia nem que existia a fita original. Na época que eu era criança, pra mim o normal era tipo a fita da feira. Jamais ir numa loja comprar um disco, né? Cara, sabe o que a gente fazia quando eu era criança? Eu ia na loja de disco e pedia uma seleção musical. Falava, faz uma seleção de... Nossa! Não era rock anos 80, porque era rock nos anos 80. Olha que legal! Era só rock, né? Sim, sim, mas era tudo rock. E aí o cara... Mas era o quê? Era pirataria. Ele fazia uma fita pra você? Era uma pirataria. Era uma pirataria. Era pirataria da época. E outra coisa, pra você ter aquele disco que o cara lançou lá na Inglaterra, vamos falar de rock e tal, não chegava aqui. E essas pessoas que tinham acesso a Beatles, você fala, cara, mas como é que você tem tudo isso? Era só os ricos, né? Que viajavam e traziam o som, a mesa de som, o instrumento top. Então hoje tá tudo muito acessível. E existe muita maquiagem em todos os âmbitos. Seja na afinação, seja na beleza, seja na base das coisas. Mas a gente trabalha com uma sonoridade, embora, embora tenhamos colegas que apresentem trabalhos todos, remixados, masterizados, reafinados, né? Nós trabalhamos com a verdade, que não tem jeito. O samba, ele é ali, né? Não é, Diego? Então, se o cara... E eu lembro muito disso, que o meu pai falava, pra cantar samba tem que ter ritmo. E a primeira coisa que fizeram comigo, quando eu fui fazer o teste pra Sony Music, foi gravar o Bêbada Equilibrista em ritmo de samba e enredo, pra ver se eu tinha ritmo. Porque eles estavam buscando uma cantora. Então hoje em dia, não. Seu pai tem grana, alguém tem grana, você investe, você vira a cantora de samba, você vira a cantora de funk, você vira a cantora que você quiser. Tá tudo certo. Mas o problema é tudo ficar afunilado só nisso, nas possibilidades financeiras. E o público jovem, é triste o que eu vou dizer, ele não tá interessado em conhecer a gente. Então, pra você hoje, que tem uma história, 30 anos de carreira, quem tem 20 anos não sabe quem foi a Adriana e a Rapaziada, ou toda essa turma década de 90, e não tem interesse em saber, porque não faz parte desse momento, dessa linguagem, o que nós cantamos. Nós cantamos o amor, nós cantamos outras referências. Ah, como eu gosto, viu? O jovem tem que acabar, né? Isso não sabe. Não, não tem. Beleza, agora foi. Tudo bem. Mas assim, só pra entender, só pra concluir esse raciocínio. Então, se o artista, ele não fizer featureings com os artistas atuais, ele não vai conseguir ficar conhecido pra essa nova geração. O problema é cantar com quem não nos representa. Sim. Que é isso que você tá falando. Não é? É uma questão de gosto? Tudo bem. Mas esse texto, esse discurso, essa postura, me representa? Eu venho de uma geração de mulheres que, pra entrar no samba, meu, precisava ter um requisito aí. Porque tinha umas poderosonas aí. Então, é postura, é a roupa, é o que você fala, é o discurso, é o que você grava. Se você procurar na minha discografia inteira, você não vai ver eu falando pornografia, você não vai ver eu falando... É um outro discurso. Parece que a gente tá careta. Parece que a gente é careta. Será que a gente tá errado? Qual é a postura que a mulher tem que ter, principalmente no samba? Agora que tá todo mundo falando de sororidade, né? Eu sou ligada na sonoridade, mas a sororidade... Ok, mas será que eu me... Essa pessoa me representa? Cara, jamais. Foi a primeira coisa que meu pai me ensinou. Não seja vulgar. Você quer ser conhecida pelo quê? Pela sua voz ou por outro atributo? Onde eu chego, eu sou reconhecida pela voz, eu dou graças a Deus. Porque eu poderia ser conhecida por outro pedaço. Mas... Ah, Adriana, você tem atributos assim que, olha, reconhecimento não lhe faltaria também. Querido, mas eu achei melhor eu escolher esse caminho, né? Excelente. Olha o DVD apanhando hoje em casa, hein? Na época do Adriana Rapaziada, eu tive proposta de pousar. Tive proposta de ir pra uma casa dos artistas. Tive umas propostas assim, que quando eu deixei a Adriana Ribeiro pra me tornar a Adriana Rapaziada, o que que aconteceu? Eu deixei de ser uma cantora de samba com mais prestígio, porque gravou com Martinho da Vila, Demônios da Garoa, Rafael Rabelo e tudo mais, pra ser um produto muito mais comercial, muito mais acessível, muito mais conhecido. E eu tinha que estar ali no mesmo padrão de beleza, entre aspas, bronzeada, com marquinha, muito magra, mega loira. Então, eu entrei, saí de um produto comercial pra um produto, como fala, popularesco. Era popular pra um popularesco, fica bastante conhecido. Era o Rolê Gugu, né? Era o Rolê Gugu. O Rolê Gugu, mas eu nunca fiz a banheira. Nunca fez? Eu consegui passar ilesa na banheira. Que artista dos anos 90. Todo mundo. Olha praquilo com muita vergonha, com aquela sunguinha, os meninos, as meninas pagando popô lá atrás. Você que tá aí agora, parado, tá assistindo, você não sabe o que que é isso. Eu consegui passar por isso. Pesquisa lá, Banheira do Gugu e eu vou te indicar alguns principais, alguns destaques. Banheira do Gugu e Volanda é muito bom. É clássico. Tiririca é muito bom. Salgadinho é muito bom. Tem vários. Foi o Exalta Samba que os caras tiveram que cantar de sunga todo mundo na frente da banheira. Todo mundo na banheira do Gugu. É isso, cara. Olha, assim, põe no primeiro e vai nos vídeos que vai vir atrás. Olha, é lindo de ver. Agora, tem uma cena muito louca, no Sabadão do Gugu, eu cantando, só faltava você, tipo assim, a rapaziada aqui, pá, pá, pá. E aí tinha a menina tomando banho. Ah, porque tinha isso. Lembra? Gata Pantera tomando banho. É. Só faltava você. Aí eu tava aqui cantando, cortava pra menina. Ah, é. Eu falava, pô, velho. Gata molhada. Gata molhada. E as meninas sensacionais, lindas, maravilhosas, gente boa e tal. Desculpa, foi eu que fiz barulho aqui. Fui eu, fui eu. Eu não lembro quem tava no... As Panteras. É, era maravilhoso esse programa. Gente, eu passei por cada uma, vocês não tem nada. Porque a audiência desse programa era de criança, praticamente. Sabe, eram os molequinhos malucos. Criança. Olha aqui, ó, o Diego, já sou eu. Não é, Diego. Lembrando. Você tem idade também, Diego? Eu tenho 35. Ah, meu querido. Lembra isso daí. Nossa, olha, eu não sei porquê, mas eu sempre assisti o Sabadaço. Eu também tinha um... Sabadaço não, Sabadão. Sabadão do Gugu. Sabadão sertanejo. Tinha o Sábado à Tarde do Leão também, que tinha um monte de coisa. Fiz muito Quarta Total também, que era aquele que você fazia aquelas brincadeiras. Então você tinha que ir com uma roupa pra passar pelas brincadeiras, comer coisa de boi. Quarta Total era do Leão também, não era? Comer aqueles negócios de boi. Água na cara, água! Que alegria, que saudade disso, que saudade. E a gente tinha aquela coisa também de participar da feijoada do Leão também. Você tava ali, comeu um feijão, tá? O feijão aqui vem a câmera. Gente, Adriana, mais do que uma artista renomada, ela é uma sobrevivente disso tudo. Ela é sobrevivente. Ela é sobrevivente aí. É real. É real. Todos os dias a gente perguntou, como é que nós chegamos aqui mesmo? Se te deram uma faca na mão e falaram assim, agora você vai passar por todos os programas de auditório do Brasil e vamos ver o que acontece. Você conseguiu atravessar essa fauna e essa flora? Eu vou passar por todos os programas. Eu vou passar por todos os programas. Eu vou passar por todos os programas.